Boa tarde, eu sou o Sargento Gomes, comandante da Patrulha Elemoral do Padra Gesso 7 Batalhão. Juntamente com Cabo Cirelli e Cabo Alves, durante o patrulhamento preventivo pela estrada Três Barras, que liga Prainha, Pratinha, ao município de Patrocínio de Muriaé, visualizamos um veículo estacionado aqui à margem da estrada. E, ao realizar a consulta no sistema ISP, da polícia militar, constatamos aí o queixo de forto e roubo. Em diligência do local, fizemos contato aqui com a proprietária, a mesma assumiu que fez a compra por valor de R$ 12 mil. O veículo foi recuperado e removido no prato de plantão e a autora conduzida até a delegacia.